Rapaz do Senhor, meu amado e querido irmão, louvado seja Deus. Queridos, eu quero um segundinho da tua atenção, só para fazer uma chamada. Eu quero apresentar para vocês algumas obras que chegaram hoje aqui no canal Pentecostais Aminianos, ainda não é uma resenha dos materiais, mas uma apresentação para vocês. Olha o que chegou aqui. Para entender a Bíblia, olha que obra fantástica, muito bem acabada, depois nós vamos falar sobre isso. Vocês estavam muito seguidores, muita gente, muita gente, mas muita de a conta de pessoas que me pediram para falar do dicionário Tim Dale, que acabou de chegar, ele não tinha aqui na minha biblioteca, é um material que eu já vinha seguindo há algum tempo e acabou chegando, junto com ele, chegou um novo lançamento, o dicionário Ilustrado da Bíblia, da Geográfica de Tura, está aqui, vou clicar pelo vídeo para ficar melhor para você ver. E também chegou dois materiais aqui, que nós vamos, inclusive, vamos abrir agora, aqui com um público, já mostrando a resenha do material. é sempre bom você fazer isso, muito gostoso, aquele cheirinho de material novo, aqui enquanto o panorama do Novo Testamento, está aqui, e também o do Antigo Testamento, inclusive no trabalho que nós estamos fazendo, está aqui, muito bonitinho, muito bacana, está aqui, os dois livros, esses dois livros vão ser base para aquele trabalho que nós estamos fazendo e também aquilo que muita gente vinha pedindo, meu Deus, eu perdi a conta, naquele vídeo que eu fiz, mais de 100 mil visualizações sobre Bíblias, alguém vinha me pedindo sobre o Whisper, então nós vamos falar um pouco, um vídeo sobre o Whisper e o comentário de o Whisper, para tirar dúvidas, salar dúvidas para o pessoal, tá bom? Eu quero que você acompanhe, quero agradecer aqui, deixa eu até tirar esse material, olha, capa fantástica, capa de couro, olha, não é um material qualquer, ela vem na versão NVI, eu, olha, eu vi porque tanto tempo fiquei sem essa Bíblia, novinha, toda decorada, na sua lateral, muito, muito bem trabalhada, Bíblia de Warren Whisper, então eu quero convidar você, que é seguidor do canal Pentecostais Amelianos, fique atento, porque nós estamos fechando algum acordo e tal com Geográfica e vai sair promoção para vocês aqui, tá bom? Quero agradecer toda a diretoria da Geográfica, área de marketing, de vendas, pessoal muito selecionador, pessoal que tem trabalhado com pessoas sérias e aqui é meu nome, nome também do canal Pentecostais Amelianos, agradecer por a doação desses materiais. Esse é um vídeo especial que nós vamos estar fazendo para vocês, tanto é que ele não vai ter edição, não vai ter nada, ele só vai ser levado do canal para poder fazer a chamativa, tá? A próxima semana que entra agora, nós vamos tirar um dia para falar desses materiais, tá bom? Algum deles vai ser em parceria, precisa, né? Para destacar ainda mais, mas fique ligado, tá bom? Porque vem coisas novas por aí. Deus abençoe, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.